Como saber quantos gigabytes tem meu celular? Ou seja, como saber qual o armazenamento do meu celular? Você tem vários alternativos que você pode fazer, mas a mais rápida é você entrar no aplicativo gerenciador de arquivos. Então, todo celular, ele vem, 99% dos celulares, vem com o aplicativo gerenciador de arquivos. Esse aplicativo, ele é responsável por gerenciar os arquivos que você tem dentro do celular. No Samsung, é esse aqui, é este aqui. Então, você vai descendo e aqui, meus arquivos, é uma pastinha. Geralmente, o símbolo desses aplicativos, gerenciadores de arquivos, são assim, como se fosse uma pastinha. Então, você abre ele e aqui embaixo já está mostrando, ó, armazenamento interno. Então, 128 gigas. Então, no meu caso, eu estou ocupando, né, 113 gigas de 128. Então, já está bem cheinho o meu armazenamento. Então, logo de cara, eu já consigo visualizar, tá? Alguns celulares, você consegue ver nas configurações também. Então, você pode entrar aqui nas configurações e aí você vai procurar alguma coisa envolvendo o armazenamento, tá? Então, eu vou descendo bem lentamente aqui para visualizar. Então, bloqueio de tela, privacidade, não é nada disso. Bem estar, aqui, ó. Assistência do aparelho, armazenamento, memória, proteção do aparelho. No meu é aqui, ó. Assistência do aparelho. E aqui eu tenho armazenamento. Eu posso apertar aqui em cima do armazenamento. E aí, ele mostra aqui também quanto de armazenamento eu tenho. Então, eu tenho 128 gigas. E aqui é interessante que ele me mostra também as categorias, né? Aqui nessa função, ele me mostra as categorias. Então, grande parte, aqui, ó. O roxo é o que está mais ocupando. E são os vídeos. Olha só que interessante. Eu tenho 50 gigas de vídeos, ó. Depois é o verdinho, que são os aplicativos, 36 gigas. Depois é o verde, não, azul escuro, que é o sistema do celular. Está ocupando 18. E por aí vai, tá vendo? Então, aqui ele mostra o que está ocupando. Então, no meu celular, principalmente, os vídeos são os que estão ocupando quase metade do armazenamento do celular, né? Só de vídeo.